Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Pobreio lança pra vacurar com ela, em cima da galagem vou lá com meu taco nela E eu dou louca no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo e boto embaixo Intensidade de ex-oficial Pobreio lança pra vacurar com ela, em cima da galagem vou lá com meu taco nela Eu dou louca no doce, tu faz um movimento, que eu boto embaixo e boto embaixo E eu boto embaixo, se boto embaixo e boto embaixo Comprei um anjo pra vaporar com ela Ensina da minha manja, tô lá com ela, tá com ela Tô louca no todo, faz um movimento Que eu boto em cima, boto em cima, boto no centro Quero um amor contigo, só na dor de base Porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar Porque a minha maconha junto com a seda Só tá te esperando Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro E depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe, a matéria é certa Então não pode, eu não quero Vem a viajar no mundo mágico E só um novo motivo Eu vou te levar pra te dar um cheiro Música Tchau, tchau.